E aí E aí moleque cara beleza Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo estamos aqui em dash novamente moleque cara eu aqui com os equipamentos da rainha aí beleza da hora e nós vamos aqui patrulhar o cosmódromo Beleza vou cortar aqui o videozinho já para mostrar o lugar onde vocês vão lá na patrulha que eu vou mostrar aqui para vocês um fantasma secreto aqui um fantasma adicional aqui que colocaram depois da atualização Beleza vou cortar aqui rapidinho e já vamos lá para o local que é esse aí que vocês já conhecem que a divisa Beleza local provavelmente vocês já sabem qual que é que eu tô mostrando aí os jogadores de Destiny já tá acostumado que até tem um evento público ali do andarilho e o caramba Beleza vou até abrir o fantasma que é a divisa as estão se localizando aí nessa área Beleza vocês vão sentido o que ele acha que vai ser esgoto aí enfim é o local que a gente também quando a gente pega o patrulhar a área para matar o inimigo mano sempre quando você tá nessa área vai ir para dentro é sempre assim essa área para quem não lembra cara ou não tá reconhecendo é o começo do jogo cara a gente inicia bem lá no comecinho quando a gente é level zero level um lá sei lá a gente começa nessa parte de hoje eu voltar todo o caminho eu vou até mostrar um e para passar por essa parte onde vai chegar agora há muito tempo atrás eu fiquei enrolando acabei não postando o vídeo e cara a gente vai para a primeira parte do jogo onde que o fantasma nos encontra a primeira vez e olha isso cara é essas armadilhas Beleza que já tinha às vezes as armadilhas antes mas cara vai ter as armadilhas aí que vai ter na prisão dos anciões e os inimigos dessa área que tá agora cara são os inimigos da casa dos lobos já são os decaídos da casa dos lobos e olha essa mina que tem aí cara que pareceu na live que eles fizeram lá da casa dos lobos mano olha isso mano que louco já introduziram muitas coisas já da da casa dos lobos no game mano que zica velho é da hora voltar para essa parte a gente acaba lembrando quando a gente era level baixo nossa lembrei dessa música meu Deus mas enfim a gente era level baixo e passou por aí cara era um pouco tipo a área era igualzinha aparentemente não mudou nada embora tem uns canos aí que eu lembrei não era não era roxo da cor é das cores da rainha e acabou vindo dessa cor não sei se era mesmo essa coisa não tô recordando Beleza se lembrarem se era roxo ou não se dá um toque aí Beleza aí tem essa armadilha que já tinha aí bem no começo do jogo lógico que a gente voltava aí de novo não tinha mais foi agora que eles acabam acabaram colocando e cara eu não sei se vai ter uma missão aí ou a gente vai vindo aí porque tá até estranho local porque as armadilhas que deixa a gente lento que aquelas bolinhas que aparece na prisão dos anciões ela tá antes da armadilha então não era tipo não era inteligente da parte deles colocar primeiro essas de luz e depois para deixar lento mas sim deixar você lento para depois você morrer para as armadilhas eu acho pelo menos então é aparentemente a gente vai vir daí do começo de novo eu morri ali que burro mas beleza é a gente vai vindo o começo de novo aparentemente para fora sentido a divisa pelo menos é o que eu acho e não sei se vai ter uma missão aí alguma coisa que vai ter aí cara aqui mano vai ser foda é se eles modificaram essa área esse local provavelmente vai ter alguma coisa é eles até introduziram fantasma que a gente está indo lá buscar ele lá eu vou mostrar para vocês a localização do fantasma também e colocar essas armadilhas novas alguns inimigos novos também também só que embora eles sejam level baixo também eles não são level alto e não tem nenhum boss nem nada por enquanto nessa área não sei se eles já queriam colocar isso no jogo ou não ou vai fazer parte de uma missão ou de alguma coisa do tipo é só esperando mesmo para ver a próxima atualização que vai acabar saindo aí na terça-feira que aí já vai lançar a casa dos lobos a gente vai mano tô muito ansioso para jogar só essas novidades que tendo no jogo já tá me agradando muito é lógico não é suficiente eu quero mais com certeza mas só essas mudanças poucas mudanças que os eventos é esses índices novos que a chave que que as moedas de passagem você já vê que coisa diferente mano você já se empolga eu não sei o quanto tempo a gente vai ficar então empolgado é jogando a casa dos lobos mas pelo menos por enquanto também agradando muito estava cansado de crota já e eu acho que muita gente já tava assim é ainda mais porque já tinha tudo do crota já tem todas as armas exóticas é que estão disponíveis até agora no jogo mas enfim a localização do fantasma é nessa área aí que eu vou mostrar para vocês que é mano a gente voltou aí na área do começo do jogo onde com o fantasminha a luzinha encontra a gente beleza ele tá ali em cima é só subir aí com arcana é bem mais fácil de subir caso vocês tiverem um caçador tem que subir na placa ali atrás e fantasma tá aí de boinha que a gente vai ganhar esse glimorio aí para a nossa coleção beleza mano mais uma coleção não vai falar sobre um boss aí ou sobre o inimigo aparentemente novo aí beleza esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo dê aquele like aquele favor e se possível compartilha aí nas redes sociais beleza valeu falou zi fuuuuui tchau g1 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 g1